Vem cá, quer gabaritar a matemática da FCC na prova da PM Bahia? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática da banca FCC para passar no concurso da PM Bahia. Então, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, tudo lindo, barril dobrado e vamos lá com tudo para cima da PM Bahia. Cabeça de gelo, tranquilidade, é tudo nosso. Vem comigo que eu te mostro o caminho da aprovação na PM Bahia, legal? E no finalzinho da aula vamos trocar uma ideia, obviamente, sobre o nosso curso específico. Ah, Marcão, vocês têm algum curso focado aí na FCC? Temos. Mas no finalzinho da aula a gente troca uma ideia sobre o curso. Beleza? Agora é de verdade, caneta e papel na mão e simbora. Como gabaritar a matemática na banca FCC? Primeira coisa, família, primeira coisa, você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Então, você precisa, né, muito mais que um curso. Você precisa de um método. Você precisa de uma metodologia de ensino. Você conhece a tríade do método da MPP? Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Você conhece a tríade do método da MPP? A tríade do método da MPP está aqui, ó. São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É o único curso, né, onde você vai ter um passo a passo. Você vai ter acesso a uma metodologia de ensino. Falando rapidamente da nossa metodologia. Está aqui, ó. Falando rapidamente da tríade do método MPP. Vamos lá. Primeira técnica. É o método 250. A primeira coisa que você aprende, né, no nosso curso é o método 250. Para que serve o método 250? Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, o guerreiro aprende a interpretar as questões. É isso aí. Você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí meio caminho andado. Você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é bem sugestivo. Método 250. Então, com a primeira técnica, você aprende o quê? A interpretar as questões. A interpretar as questões. Então, aqui é assim. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, método 250. Para resolver, técnica R. É isso aí. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. Com a segunda técnica, você vai aprender o quê? Os macetes. Você vai aprender ali, resumindo a parada, técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. E, consequentemente, ficar na frente dos concorrentes. Porque não existe só matemática no concurso. Então, não adianta. Você tem que ter um método. Eu até brinco nas aulas. Um aluno sem macete é igual um leão sem dente na savana. Não adianta. Você tem que quebrar. Você tem que sair desse jeito tradicional que você aprendeu até hoje. Você tem que se desvincular disso. Tem que ter macete. Tem que ter técnica. Não adianta. O aluno sem macete é igual um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser abatido. E com a técnica R, você vai aprender várias malandragens de prova. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, não adianta. É natural. Num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. E com a terceira técnica, eu falo que é a cereja do bolo. É a nossa essência. É a prática. Não adianta. Não tem como. Você só vai aprender matemática pra concurso com prática. 20% de teoria e 80% de exercício. A teoria já é direcionada pro que interessa. A gente já vai direto ao ponto. A gente não fica aqui naquele lenga-lenga. Naquele blá-blá-blá da concorrência. Aqui o papo é reto. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a aprovação. Legal? Agora, família, de boa. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Começando aí o pagode. Primeira questãozinha na tela. Agora, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos pra galera do grupo dos 5%. A galera do curso da PM Bahia. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona aqui a parada? Primeiro você interpreta. Depois você resolve. Primeiro interpreta. Depois resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50, o método das marcações. E o método do I-50, pra quem não conhece, funciona assim, sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Cabeça de gelo, sublinhar para interpretar. Método do I-50 neles. Se liga na parada. O valor da expressão tal, tal, tal é... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, através da primeira técnica, através do método do I-50, ficou muito claro pra gente que essa questão é um probleminha clássico sobre expressões numéricas. Beleza? É um probleminha sobre expressões numéricas. Porque ele quer o resultado daquela expressão ali que todo mundo está visualizando. Legal. Já interpretei. Já sei qual é o assunto da questão. E já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Zero trauma. Interpretou? Resolve. É assim que funciona no nosso curso. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. A técnica R. Então, lá no curso é assim. São vários exercícios. Então, já é natural. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. Você já vai bater o olho nessa questão e você já sabe o que tem que fazer. Aluno MPP é assim. Então, pra resolver uma questão de expressão numérica, o aluno tem que lembrar do macetezinho. O macetezinho, né? Do mantra MPP, ó. Do pacote. É só lembrar do pacote. O que significa o pacote? Ou pacote, né? Vamos lá. Primeiro você resolve o parênteses, depois o colcheite, depois a chave. Então, é um mnemônico pra você não esquecer. Então, toda a questãozinha, né? De expressão numérica, né? Você tem que lembrar dessa ordem. Parênteses, colcheites e chaves. E claro, né? A ordem ali das operações, né? Primeiro a multiplicação ou a divisão. Depois a soma ou a subtração. Tem que respeitar também essa ordem aí. Essa hierarquia das operações. Feito isso, vamos lá. Vamos, né? Quebrar aí essa questão. Primeira coisa, eu vou colocar aqui a expressão, ó. Pra facilitar a nossa vida. Raiz quadrada de 169 dividido por 2 à quarta menos 3 vezes 2 à quinta dividido por 4. Então, vamos lá. Cabeça de gelo, ó. Começando aqui a brincadeira. Primeiro eu vou resolver ali o parênteses, não é isso? Pra coxa, ó. Parênteses. Primeiro eu vou resolver aqui, ó. Por parênteses. Vamos lá. Raiz quadrada de 169. Isso daí vai dar quanto, né? 13. Dividido. Aí, vamos lá. 2 elevado à quarta. É uma potência, né? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? É você multiplicar o 2 quatro vezes. Isso daí vai dar quanto? 16. É isso? 16 menos 3 vai dar 13. Então, vai ficar 13 dividido por 13. Vezes. 2 à quinta. 2 multiplicado 5 vezes. Isso daí vai dar 32. Dividido por 4. Aí, vamos lá. Primeiro parênteses. 13 dividido por 13 vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes 32. Dividido por 4. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui as operações que estão aparecendo e vou executá-las da esquerda para a direita, né? Então, vai ficar ali, ó. 1 vezes 32. Vai dar 32. Só que agora, dividido por quanto? Por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. E, Marcão, 8 não tem na resposta. Tem sim, filhão. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, a FCC adora esse tipo de probleminha. Acredito muito que vá cair uma questão dessa na sua prova. Isso aí é uma questão de matemática básica. Já está lá no nosso curso, na parte de nivelamento. A gente entende que isso aí faz parte da matemática básica. Então, no início lá do estudo, a gente bota lá um curso para você de nivelamento, onde você vai aprender aí todas essas operações básicas. Porque isso vai cair na sua prova e vários alunos erram. Porque não lembra. Eu sempre falo para os alunos que o problema não está aqui na frente. Está lá atrás. Não adianta. Se você não solidificar a base, se você não tiver o alicerce, você não vai andar para frente. Não adianta. Você não vai aprender matemática para concursos tendo uma base fraca. Por isso que nós colocamos no nosso curso um curso de nivelamento, um curso de matemática básica. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso para vocês. Beleza? Legal? Então, está aí. Primeira questãozinha foi para a conta. Questãozinha caiu esse ano no TRT. Uma questão bem atual. E é isso aí. Vamos lá. Próxima questão na tela. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Primeiro interpreta. Depois resolve. É isso? Então, vamos lá. Um professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas aos seus alunos. Aí, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Quando você vai sublinhando, você automaticamente já está ali interpretando. você já está ali sinalizando, né? Alguns pontos, né? Chaves da questão. Então, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Um depósito. Matemática é repetição. Possui 40 caixas. Numeradas de 1 a 40. A caixa 1 contém 15 livros. A caixa 2, 16. A caixa 3, 17. E assim sucessivamente. Ou seja, cada caixa contém um livro a mais do que a anterior. Se o professor pede que seus alunos calculem o total de livros contidos nas 40 caixas, então, a resposta numérica correta do problema será... Então, vamos lá. Interpretando a questão, percebemos aqui, pela característica do probleminha, que esse problema é uma questão clássica sobre progressão aritmética. Como é que eu sei que esse probleminha aqui, que essa sequência numérica que ele está falando aqui, é uma progressão aritmética? Pela definição. Olha o que ele falou aqui. Ele te deu a definição de PA. Cada caixa contém um livro a mais do que a anterior. Essa é a definição de PA. A PA é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado por uma constante. em outras palavras, é isso que ele está falando. Na primeira caixa, eu tenho 15. Na segunda, eu tenho 16. Por que é o 16? Por que é o 16? 16 é o 15 mais 1. Na próxima caixa, eu tenho 17. Por que é o 17? É o anterior. É o 16 mais 1. Então, é uma soma ali constante. Então, ali, temos uma sequência numérica constante. Então, essa sequência é uma PA. Legal. Já identifiquei. Já sei qual é o assunto da questão. E o que o problema está querendo? Ele está querendo o total de livros. Ele está querendo o total de livros contidos nessas 40 caixas. Então, família, estamos diante de uma PA em que ele está pedindo para a gente a soma do total de livros contidos nessas 40 caixas. Legal. Já interpretei. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, é assim que acontece com os nossos alunos. O cara já vai bater o olho e já vai saber o que tem que fazer. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para encontrar o total de livros, olha a palavra mágica, total. Para encontrar o total de livros, Marcão, eu tenho que usar a soma da PA. Então, para encontrar o total de livros, eu tenho que usar a soma da PA. Legal. Qual é a formulazinha da soma da PA? Vamos lá. São 40 caixas. Né? Então, vamos lá. Soma da PA que você vai encontrar nos livros. Essa daqui, S, N, é igual a 1 mais a N que multiplica N sobre 2. Essa é a forma que você vai encontrar nos livros. S40, método MPP, soma dos 40 vai ser o primeiro mais o último vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. é a mesma coisa, tá? Soma da PA é o primeiro mais o último vezes a metade. Então, eu fiz a mesma coisa. Soma dos 40 vai ser o primeiro mais o último vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. Legal. Já deduzi ali a fórmula. agora para matar a questão eu preciso do primeiro e do último. Temos aqui a sequência. A sequência é essa daqui. Eu tenho 15 caixas. Eu tenho 15 livros na primeira caixa, 16 na segunda, 17 na terceira e na quadragésima caixa que é a última eu não sei. Então, eu tenho que encontrar a quantidade de caixas que eu tenho, a quantidade de livros, perdão, que eu tenho na quadragésima caixa. Ou seja, eu tenho que usar a fórmula geral, a fórmula do termo geral. Qual é a formulazinha do termo geral? a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, com essa formulazinha eu encontro a quantidade de livros. Então, vai ficar aqui, a 40 é igual a 1 mais n menos 1, ou seja, 40 menos 1, 39, vezes r. a 40 vai ser igual a 1, que é 15, mais 39, vezes 1, que é a razão. A razão é a constante. Quem é o 16? É o 15 mais 1. Quem é o 17? É o 16 mais 1. Então, a razão dessa PA aqui é 1. Beleza? Zero trauma. Aí, só a alegria. A 40 vai ser igual a 15 mais 39. 15 mais 39? 15 mais 39? Cabeça de gelo. Vai dar 50 e 4. Então, no último, na última caixa, temos 54 livros. agora sim, eu posso aplicar a formulazinha da soma da PA. S40 vai ser igual ao primeiro mais o último, ó, 15 mais 54, vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. S40 vai ser igual a 15 mais 54? Vai dar 69. 69 vezes 20. 69 vezes 20 vai dar 1.380. Pô, Marcão, questãozinha, barril dobrado, hein? Legal. Olha aí, ó. Gabarito, né? Olhando ali as opções, gabarito, letra B, marca o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei, né, que você deve estar aí se perguntando, caramba, não é possível, né, que seja só isso. Não é possível, né, que eu consiga, né, aprender essa matemática, né, tão sinistra, né, pra FCC. Pô, será que esse método eu consigo aprender? Será que eu consigo realmente passar na PM Bahia? Será que eu consigo realizar o meu sonho? Cheio de porquês, né? E eu sei que isso é natural porque você já gastou, né, já fez aí vários investimentos, já ficou reprovado, né, várias vezes e realmente, né, você acaba não acreditando. Se eu tivesse aí do outro lado, eu pensaria, né, da mesma forma. Mas, né, eu tô aqui na luz, né, eu tô aqui no grupo dos 5%, no grupo dos aprovados. E, pô, a gente aqui, né, vivencia, né, a gente aqui, né, vê diariamente, né, melhor dizendo, a gente tá vivenciando aqui diariamente, né, a transformação na vida dos nossos alunos. A gente vê realmente que a nossa metodologia funciona. E pra mostrar pra você que eu tô falando a verdade, que a transformação, ela é possível, olha esse depoimento aqui, ó, do nosso aluno JRS do Sertão da Bahia, ó. Bom dia. Vim agradecer a todos vocês que contribuíram para a minha aprovação. Fui aprovado no concurso da PM Bahia, 19-20, concursinho de vocês. Governador já autorizou a convocação de todos. Caveira. Então, família, tá aí, né, relato bem objetivo, né, de um guerreiro que foi aprovado através do nosso curso. Então, se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno, que faz parte do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso, né? E esse curso, ele tá com três bônus. É isso aí, ó. Você vai levar um curso de matemática básica, como eu falei, o curso é para todos. Você vai ter ali um curso de nivelamento, um curso de matemática focado no edital, né, da PM Bahia. Você vai ter acesso a um suporte tira dúvida do aluno, você não está sozinho. E há três bônus. Bônus 1, um e-book de matemática com questões comentadas. Bônus 2, um centro de treinamento de provas da FCC. E o bônus 3, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso pelo preço de seis meses. Aí, a matemática, né, é básica, né? Continha de padaria. É só você somar aqui, né? Ah, Marcão, quanto custa o curso? É a continha de padaria. Se somássemos ali todos os valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você tá levando tudo isso por apenas doze de vinte e seis e cinquenta e oito. É isso aí. Menos que uma pizza do final de semana. O Júnior tá colocando aí o valor pra vocês. Tá legal? O link, né? Perdão, o link do curso pra vocês. E agora, eu vou mostrar, né? Pra quem quiser comprar, já tá colocando aí o link. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês o curso por dentro. Pra você ver, realmente, que esse curso aqui vai te aprovar. Legal? Esse curso aqui, ele vai te aprovar. Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho o curso. Como é que funciona o curso por dentro, ó. Você vai entrar lá, seu login e senha, vai entrar na área do aluno e vai tá lá o seu curso. Né? Clicando aqui, ó. Já vai tá tudo bonitinho pra você maratonar. Vai ter um vídeo de introdução ao curso. Comece por aqui. Nesse vídeo, né? Damos ali instruções sobre a funcionalidade do curso. Como é que você faz pra tirar as dúvidas. Né? Tem uma pesquisinha ali pra você responder, pra gente tá sempre melhorando. E falamos, novamente, do método MPP. Né? Como é que funciona o método, como é que a gente vai aplicar nas questões. Beleza? Então, comece por aqui. Depois, vem as disciplinas. Como eu falei, tem um curso de matemática básica pra você relembrar aquela matemática da Tieteteca e que cai na prova da PM Bahia. E tanto aqui, adição, subtração, operações com números decimais, aquelas continhas com vírgulas, expressões numéricas, que é aquela questão que eu resolvi. A gente começa aqui do basicão, a gente faz vários exercícios. Não tem como você não aprender. Então, aqui vem o material, tem a aula, aqui embaixo já vem o material. Todas as aulas tem esse padrão, a aula e o material logo abaixo. E lá no final vem o suporte. O assunto, eu vou colocar aqui, teste, mas você vai escrever ali expressões numéricas, vai colocar aqui a sua dúvida, vai anexar se tiver que anexar e vai enviar. Acabou. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Toda aula é assim. Vou te mostrar aqui. Você não está sozinho. Olha lá, radiciação. Pô, fiquei com dúvida em radiciação. Beleza. Vai estar aqui a aula, vai estar o material e lá embaixo o suporte tira dúvida. Isso em todas as aulas, Marcão? Todas as aulas. Matemático. Vou clicar aqui em matemático. Está aqui. Sistema legal de medidas, problemas envolvendo frações. Cliquei aqui. Aleatório. Cliquei aqui. Vai aparecer a aula. A gente começa bonitinho, devagarinho, pegando na tua mão. Material. E lá no final, lá no final, o suporte tira a dúvida. Legal? Então, o curso já foi feito realmente para você arrebentar e acertar o maior número possível de questões. Então, o valor é esse do curso. Já está com valor promocional. O Júnior, como eu falei, já está colocando aí o link. Colocamos também o link aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre o curso, anota aí, 021-9702-99443. É só você adicionar aí o número do Júnior e entrar em contato com ele. Firmeza? Legal? Então, é isso aí. Já falei do curso. Agora, vamos detonar mais uma questão. Vamos lá. Para cima deles, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Repetição. Vamos lá. Considere a igualdade em que x e y são números reais. e y é uma unidade imaginária. O modo do número complexo tal, 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 é um número. Então, vamos lá. Interpretando, ficou muito claro que é uma questãozinha sobre números complexos. Onde ele está pedindo aí o modo do número complexo. Interpretou, resolve. Eu já sei ali qual é o assunto. Agora, para resolver esse tipo de questão, qual é a malandragem matemática, qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar aqui a fórmula do módulo. Aí não tem jeito, o aluno tem que lembrar aqui da formulazinha do módulo. Vamos lá. Forma algébrica de um número complexo. É essa daqui, a mais bi. uma forma padronizada, onde o a é a chamada parte real e o b é a chamada parte imaginária do número complexo. Para você encontrar o módulo do número complexo, você tem que utilizar essa formulazinha aqui. Raiz quadrada de a2 mais b2. Legal? Então, é uma fórmula que você tem que utilizar. Então, para matar essa questão, eu tenho que encontrar os valores de x e y. Como é que eu vou encontrar os valores de x e y, Marcão? Fazendo essa igualdade aqui. Ele te deu uma igualdade. Ou seja, se é uma igualdade, a parte real de um lado tem que ser igual à parte real do outro. A parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, acabou. Aqui, nesse caso, a parte real que é x tem que ser igual à parte real do outro que é 6 menos x. Aí, acabou. x é igual a 6 menos x. Tudo lindo. 2x é igual a 6 x igual a 3. Legal. Já achei o valor do x. Agora, vou encontrar o valor do y fazendo a igualdade da parte imaginária. A parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, 2y é igual a 4 mais y. GTT, a calheta de um lado, o número do outro. 2y menos y vai dar y. Então, vai ficar aqui y igual a 4. Então, z é igual a x mais yi forma algébrica. Vai ser 3 mais 4i. Acabou. Módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de a2 mais b2. Ou seja, de x2 mais y2. Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 raiz quadrada de 25 que é quanto? 5. Então, olhando ali as opções, 5 é um número maior que 10? Não. É um quadrado perfeito? Não. Quadrado perfeito é a raiz exata? Não. Irracional? Não. Racional não inteiro? Não. Número primo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, cara, compra lá o curso Valor Promocional e vamos rumo à sua aprovação. O curso está barril dobrado. Cara, e com certeza se você seguir o método, você vai chegar no seu objetivo. Para de ficar aí reclamando que está difícil, cara, está difícil para todo mundo. Mudou para todo mundo. Uma fase não pode te parar, irmão. Não há vitória sem sacrifício. Não adianta, não adianta. Um sonho não vira realidade com facilidade. Vai ter sofrimento, lágrimas vão rolar. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Mas se você não desistir, você vai chegar lá. Beleza? Antes de eu finalizar, tem um presentão aqui para você. Beleza? Eu tenho um presente aqui para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo no grupo VIP da PM Bahia. É mais uma fonte que a gente tem para ter contato. É mais um portal de contato entre a gente. Beleza? Entre para o grupo VIP e qualquer dúvida também você pode perguntar por lá. Beleza? Quando acabar a aula, a gente vai preparar aqui o material e vai enviar lá para você. Beleza? Entre para o grupo VIP da PM Bahia. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Se você curtiu essa aula, se essa aula foi importante para você, deixe um likezinho e enche esse vídeo aí de comentários. Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no conteúdo e assim o YouTube vai espalhando para mais pessoas. Beleza? Muito obrigado e matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.